Alô, minha segunda! Oh, bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Oh, para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Oh, para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Eu para a gira, chuta e pula Quem é que vem aí? Quem é? Quem é? Quem é? Ludi! Lari Salvador! Eu vou começar devagar em aceleração Um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga Esquelando o joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oi, bunda pra baixo Para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula Na sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula O senhor e a Ludmilla Senta na agência O bonde tá formado, mamãe Já era, dominou Receba toda a energia Da melhor segunda-feira Ludmilla